Eu quero ver, eu quero ver o campeonato aqui que tá, olha Deus, é, esse campeonato é que eu vou lá, Deus, é assim. É golzinha agora. Ela acabou de perder o boné. Ah, ela perdeu o boné. Caiu o boné? Caiu, é que é bem rápido, mas é muito bom. Ele tá vindo, Henrique?